Eu não sou de me entregar É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou a dor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Eu tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim? Você despertou o amor em mim Você despertou o amor em mim Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou o amor em mim? Quem mandou você me olhar? E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os dedos Mas quando a saudade sobe meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Lá do meu coração Em minha vida eu fiz história Nós somos um casal de igreja Nós somos um casal de igreja Difícil acreditar Pra mim não acabou Desde o que não tem Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a paridade Vejo na TV o filme repetido Vai, Baneu! Mas quando a saudade sobe meu ouvido E esse moleque Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Toda trajetória Lá do meu coração E minha vida eu fiz história Eu sinto sua falta Por isso que eu fiz história E minha vida eu fiz história Em minha vida eu fiz história E meu fim De umaícia acreditar Se eu não tomo Não acabou Não tenha, não tenha, não tenha, nem uma botinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Como um caso, um homem que me lembra, gostinha dos defeitos, não se tem Tão difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou não Não tenha, não tenha, nem uma botinha de saudade Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer o tempo, velho Quem deram eu acordar se amanhã, o quê? Difícil vai ser te encontrar, fingir que estou bem E agir naturalmente pra você não ver Será que eu vou conseguir Sem você me abraçar Por um segundo acreditar Toda vez que eu Você de casa aí, solta a voz Você de casa aí, solta a voz E tudo que eu faço tem Preparado pra te Eu sei que vou sofrer o tempo Não é assim que soube Quem deram eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada, nem seu nome Difícil vai ser te encontrar Fingir que estou bem, que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos, de frente você Será que eu vou conseguir Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando Se você me abraçar Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Que a gente já tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem Um pouco de você Eu tento te expulsar Não é assim que você não sabe Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver Por isso eu não vou te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem Um pouco de você Eu tento te expulsar Não é assim que você não sabe Por isso eu não me sinto Preparado pra te ver Pra te ver Pensa que eu não reparei Que você passou reclar a madrugada inteira Por isso eu não me sinto 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 Meu amor é teu, se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar, você vai notar em mim Que dentro de mim o amor se fecha Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria desse amor vencer O que eu não faria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria desse amor vencer O que eu não faria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu, se você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar, você vai notar em mim Que dentro de mim o amor se fecha Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria desse amor vencer O que eu não faria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém O que eu não faria desse amor vencer O que eu não faria de perder você Sem o seu carinho, eu não sou ninguém O que eu não faria desse amor vencer O que eu não faria desse amor vencer O que eu não faria desse amor vencer Sem o seu carinho, eu não sou ninguém Vamos falar de amor, meu compadre A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra o coração e cante o mais alto que puder Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Eu tive que ser assim Pensando bem, nunca existiu nós Só que pensei na gente, devorei Pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil eu ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Talvez a gente se gotou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sento tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil eu ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder O meu parceiro Paulinho Félix Vai bebê E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo Muito obrigado por esse momento, bebê Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar brincar Te conheço bem melhor que com o meu Devorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa e nem me beijou Disse eu te amo que já devorou De medo eu sou Perdedor Melhor nos olhos ao tomar café Me enganou por menos de um segundo Eu vejo gelado pra se despedir Com o silêncio que desrela Chegou o momento Alô, Bahia Vamos explodir esse momento Joga a mãozinha em canta E eu sei Eu não ouço ninguém Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te conversar, medir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu não ouço ninguém Vou te conversar, medir meu som agora Eu vou me declarar com a voz do coração Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelha, ajoelha, ajoelha Você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentido Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe o que Já pedi até conselhos no Paulinho Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Meu chão, com a minha cara, metade De amor vou viver Jorge! Eu vou Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelha, ajoelha, ajoelha Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Pula, sai do chão Pula, pula, pula Amor! 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 Agora me diz que essa nova paixão sem porquê Te vai estar feliz como eu já fiz E você viu isso acontecer Contrabaixo Gabriel Alves E você viu isso acontecer Eu não sei onde é que a gente tá errando Qualquer aperto tá distanciando E a gente tá fingindo que vão ver O nosso amor tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer A nossa cama Que tem algo errado com a gente disse que não Porque tá tão frio onde era tão quente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Essa música é pra você que veio curtir o samba Fiatã de coração fechadinho Diz pra todo mundo eu não sou de me entregar Chega no meu pagode o assunto muda só Eu não sou de quem entregar Mas quem mandou O que que tem, o que que tem, diz Eu não sei Será que eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando Por aí, por aí Eu nunca vi Namorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Não vou inventar a tua região Queria só gostar, mas tô amando Quem diria o peito bobo assim Você despegou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que que eu faço agora, o que vai ser de mim Nesse rato eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Cês me ajudam, cês me ajudam Canta ali, vai Já deitando Quero ouvir, não foi glória Você despertou mais uma vez Não foi glória Queria só gostar Quem diria o peito bobo assim Quem diria o peito bobo assim Você despertou o amor em mim Quem mandou você me olhar Joga a mão lá em cima, Salvador Balança, balança, balança Me encanta Me encanta Tome o banjo Eu não tô gostando Eu não tô gostando Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar Tome o banjo Eu não tô gostando Eu não tô gostando Eu não tô gostando E eu tô gostando Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Escondo uma razão pra te esquecer É você que tá me ouvindo Eu lembro as nossas antes de fazer Eu estou sem você A mão balança e canta com a gente Vambora, vambora Você Será que a gente pode se entender? Salve, apertão! Pensa que eu não reparei Que você passou de clara a madrugada inteira Quase me te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu me servo em tudo E morrendo de vontade de transar por ti O que eu tenho? O que? Que lindo, que lindo! Meu amor é teu Sem você Olha bem, olha bem Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez E eu quero ouvir você Meu amor é teu O que eu não faria pra esse amor Olha bem, olha bem o meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim O amor se fez Pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém O que eu não faria pra esse amor O que eu não faria pra esse amor Que louco seria de perder você Sem o seu carinho Eu quero ouvir você O que eu não faria pra esse amor Acertou com a gente Acertou Olha minha cara de podente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Quem mandou você roubar o brilho do sol Esse cabelo Esse cabelo Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Seus lábios de mel Só tem quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar de O teu sorriso faz que acabou comigo O amor nasceu em mim Me diz hoje esse mundo tinha te escondido Agora te encontrei até que fim O teu sorriso O amor nasceu em mim Me diz hoje esse mundo tinha te escondido E naquele segundo Se eu tocasse isso aqui Não é brincadeira Você Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso Me acertou o seu sorriso E naquele segundo O teu sorriso O teu sorriso O meu sorriso Aquele sorriso O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso Se venha com o coração fechar Medo da tristeza do passado Andando no caminho realizando Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entrei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfil Me chamo aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Morrendo de saudade Se encontrei no meu lugar Ah, mas quem diria, meu amor O atravessante dessa alegria Meu amor Levei tanto tempo para indicar A vida chegasse pra me libertar Entregui de nós que eu te diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de me ajudar na minha mão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor E de repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfil Me deixava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Morrendo de saudade Se encontrei no meu lugar Ah, meu amor Levei tanto tempo para indicar Alguém que chegasse pra me libertar Entregui de novo Ah, mas quem diria, meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de me ajudar na minha mão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para indicar Alguém que chegasse pra me ajudar Entregui de novo Ah, mas quem diria, meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de me ajudar na minha mão Tendo essa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar E o que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar Te beijar No teu coração Nunca Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar E esse sentimento no meu coração Eu tenho medo de acreditar E esse sentimento no meu coração Eu tenho medo de acreditar E esse sentimento no meu coração É o que? É tão ruim viver Ah, assim se encerra você Oh, no teu amor Toma cuidado nessa decisão Isso é intriga da loucação Eles tão querendo te acordar de mim Nossa história não termina aqui Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se não sei por que que eu fico feito bobo Sempre cair no teu jogo Olha só, não diria que eu não creio Esqueceu de me avisar Sempre querendo Eu tento Eba! Eba! Pra que? Pra que? Continuar agindo assim Tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você Não quer saber nem diz que não Parece que eu é quem eu te quero Te faz sentir melhor, minha mulher Pra que? Continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Tá tudo bem, já pode entrar é a nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu amei E preparei nosso jantar pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é sem porcentagem De hoje em diante é sem porcentagem em mim É Eu quero que a homem somá-la E more aqui De hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra mim cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te aceitar Salvador, levanta a mão! Levanta a mão! Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda! Aqui! Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem Coisa bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é sem porcentagem em mim É Eu quero que aonde sua mala Me more aqui de hoje em diante É sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Pra vir cuidar do seu pretinho aqui Gostei pra luz Nunca mais vou cantar diferente Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Glória a salva a Deus Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Coisa mais linda Pericão Por favor, gente Por favor, muito barulho pra esse cara As pessoas estavam ansiosas se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver, eu estarei E onde eu estiver, ele... Eu estarei Todas as vezes Podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo chamado Exalta Samba, cês lembram? Ah, então eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta só pra tirar dúvida Tem algum exalta maníaco hoje aí? Então já que estamos numa tarde maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente matar a saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Périco Tô sentindo que você queria me dizer algo Eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com ele Então eu vou utilizar dessa minha proximidade Com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Me diga o que aflige o seu coração Sei, o que que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É como um homem se apaixonar Ela foi embora Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fique assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É salvador quem vai cantar É salvador quem vai cantar Ai, que saudade Ai Eu não entendi Eu não entendi, mas acho que você pode me explicar melhor Vamos ver se a gente que encontra uma solução Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Tudo bem Tudo bem É bom normal um homem se apaixonar Não é não, preclama Não? Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade daquela Bem que eu dotei você Meio estranho Não cabisbaixo Sozinho Eu já nem sei Eu já nem sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou Eu não sei quem eu sou E chamo Uma missa mágica dela Que eu amo Nem que eu dotei Você meio estranho Não cabisbaixo Sozinho Um canto Quem gostou levanta a mão e bate palma Se você passei a ver o que nunca cheguei Se você me dei um tempo e me repensei Eu me vi naquelas folhas de outra estação E sem vida são barridas secas e eu no chão Acredito hoje em coisas que ninguém explodiu Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente, a gente possa Quem tá feliz? Solta a voz! Canta aí, vem! Você dizendo Você dizendo Isso aí mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor sua voz Me chamar Sei que parece clichê Solta! Não há no ar Eu tive que perder pra tocar Eu sinto que foi difícil de lidar Sempre fechado Sem falar de amor Estou sem falar E eu vim voar Criando a magana solidão Você me fez sentir o coração cruzar Dorme mesmo se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Com quem? Desculpe, chega sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo Quem já não me ama Isso aí mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor sua voz Me chamar Sei que parece clichê Solta a voz Vem na palma da mão Canta o refrão, vai! Eu vim encontrar Eu vim encontrar Que você me fez sentir Eu vim encontrar Eu vim encontrar Que você me fez sentir Sempre fechado Sem falar de amor E eu sou o que eu vou Tua margada sorrida Você tem sentido Eu sou o que eu vou Nem vou se não voltar Queria te dizer Com o que? Abra um coratão e cantem bem alto! Cuida um pouco Que eu perdi você Isso mudou Pode enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás Oh! Não dá mais Pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Sobre a voz! Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você Tá doendo em mim Tanta solidão Tanta solidão Te jurei, meu amor De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar 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 Tá tão estranho e me evita até na hora de ver Prefere o seu corpo Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentira seu Se guarda esse conflito Se existe entre ele e do outro Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou Se isso me faz sentir melhor de prajuré Jogar na minha cara vou trovar que onde existe amor E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal com o mal não vai mudar o que passou Se isso me faz sentir melhor de prajuré Pagar o mal não vai mudar o que passou Jogar na minha cara vou trovar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal não vai mudar o que passou Pagar o mal não vai mudar o que passou Se isso me faz sentir melhor de prajuré Jogar na minha cara vou trovar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor Felipinho É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor Faz falta Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ter Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência Quem me vê Logo percebe Outros lábios mexem Mas eles não sentem O amor que eu descei Guarda no sol pra si Faz falta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está voltando em mim Faz falta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está voltando em mim Em mim Em mim Faz falta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está voltando em mim Traz de volta A vida junto a minha Me falta Vontade de seguir nessa estrada Traz de volta A metade que está voltando em mim Em mim Em mim Eu não vou suportar Quem gostou faz o barulho E aí Salvador Coração em paz Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Que não tem paz E ela falou que não quer mais conversa Diz bem alto É pra soltar a voz, vai! É pra soltar a voz, vai! Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Burrice né Mas eu troquei Canta vai! Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Que não vive, hein? Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes E ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Não é melhor hidden Uh Canta junto, vai Tempo Conhece alguém Que jogou por um diamante Não é Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante O risiné É pra soltar a voz, Salvador Quero ouvir Vai, vai Como é que você faz o negócio de mim Troca-o pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Diz aí, vem Como é que você faz o negócio de mim Por as vezes Ela falou Abre os braços É com vocês Coração, aperta Como é que você faz o negócio de mim Troca-o pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Diz bem alto, vai Chegamos na área, Salvador Põe dois dedos pro ar Vai, Bim Que delícia domingar com vocês Que nada mais gostou Que domingo de sol Pucuagode Na Bahia ainda Vem Tão definido O que a gente tem Que nenhum dinheiro no mundo pode comprar Vai, Bim Sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Você some pra me trazer só vem Não quero saber se veio pra ficar Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhoso Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Quem tá maravilhosa Quem tá maravilhoso hoje A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem Que nenhum dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro É pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem Que nenhum dinheiro no mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa Cê tá maravilhosa Quem Você some pra me trazer só vem Não quero saber se veio pra ficar É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Chama, nossa Você some pra me trazer só vem Não quero saber se veio pra ficar Já que não tô É hora do show Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Fora, Salvador Fora Nossa, cê tá maravilhosa Como é que é? Você some pra me trazer só Eu não quero saber Quero saber se veio pra ficar Já que não tô É hora do show Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa Quem tá achando Essa tarde maravilhosa Aqui no Samba Tietã Levanta as duas mãos Isso Você que tá no fundo também Levanta as duas mãos Galera daqui, bancada Isso Eu quero ver Joga a mão pro mar Bora, bora lá Joga, joga Balança Quantas mãos, hein? Quantas mãos? Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora Bora viver Você e eu Agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na Benadá Alô Salvador, louva aí Nada pode ser melhor pra gente se amar O refrão mais gostoso de cantar Beira do mar Ó pra água de é Ó pra água de é Água de coco A tardezinha Água de coco Beira do mar Vamos, vamos, vamos Vamos, amor Vamos curtir, bora pra beira do mar É, é Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora, bebê Você e eu Agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Ainda bem Nada pode ser melhor do que a gente junto Quem, quem, quem? Quem, quem? Mil ideias, mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da rua Na beira da praia aqui em Salvador, hein Nada pode ser melhor pra gente se amar Faz de conta que a tardezinha É na arê 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 Beira do mar Ó o baguajé Ó o baguajé Ó o baguajé Ó o baguajé Gostei de cantar aqui na Fonte Nova, hein Gostei Ó o Fonte Nova Quem tá tomando gelo Levanta o copo Levanta o copo Saúde, meu povo baiano É só isso que a gente quer Esse copo laranja tá combinando demais comigo Ó o baguajé Ó o baguajé É na arê Ti, ti Água de coco A tarde sim, é Água de coco E a do mar Joga a mão, joga a mão Joga a mão pro ar Bora, bora lá Ei, joga, joga Pode balançar Lá, 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 lá Vamos cantar Joga a mão pro ar Bora, bora lá Joga, joga Balança Lá, 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 lá Que momento É tão ruim Você e eu É tão ruim Você e eu Se a razão que é que é o nosso amor que é paz Com o nosso amor que é paz Esquece tudo o que aconteceu Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente te ama demais Não vê que a menina tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra O nosso amor que é paz Quem gostou faz barulho aí Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata Que luxo o senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração O meu coração Você pode fazer Levanta a sua mão Balança e canta o refrão Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais Que pena Olha o balanço Olha o balanço O balanço O balanço O balanço Céssio Freitas vai tirar essa foto Hoje é você quem está sofrendo O amor Vem tudo ali É Pois sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Ó Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e canta Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Laranja É tarde demais Laranja Que pena Laranja Que pena Alô A minha ilusão Que pena A minha ilusão A minha ilusão Tantos amigos Vai me dando corda Que rapidinho Eu tô batendo na sua porta Depois da minha ilusão Bate na palma A minha ilusão Vem 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 A minha ilusão Que gostosa Sou complicado A minha ilusão Eu tenho a possibilidade de safado É só ligar os fatos Melhor tomar Cuidado Quem gosta do menos É mais Canta alto Vai me dando corda E rapidinho Eu tô batendo na sua porta A gente brinca De saber que não se solta Depois da minha ilusão Pensa na proposta Vai me dando corda E rapidinho Eu tô batendo na sua porta A gente brinca De saber que não se solta Depois da minha ilusão Pensa na proposta Vai me dando corda E rapidinho Eu tô batendo na sua porta A gente brinca De saber que não se solta Depois da minha ilusão Pensa na proposta Pensa na proposta Vai me dando corda E rapidinho Eu tô batendo na sua porta Só quem tá feliz Se era uma palma da mão Feminheira Vem, vambora Vem, vambora Pensa na animação Eu tô batendo na minha paiva Eu tô batendo na minha paiva Eu tô batendo na minha perna Eu tô batendo na minha porta Vai me dando corda Decer Depois não me volta, vai me dando corda Depois não me volta, parte mais fácil, palmas na mão Mais uma vez pra ficar legal, pra ficar legal Quem gostou faz um barulho Ai bebê, que gostoso esse pagode Menos é mais de um sim, de um sim, menos é mais Aquele gosteiroso, homem cheiroso de um sim Quem souber pode soltar a voz, vamos Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus com o coração chorado e te dizendo adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida? Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus com o coração chorado e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida? Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Então é isso amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração Pra mim não ser viva Tirei Quem gostou faz um barulho O menos é mais Bebê Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir o egoísmo pra mim não dá Palma da mão Já, 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 já Você sempre cheia de misério Nunca leva o que eu fala sério Se esconde pra trás As loucuras que faz Eu sou sempre culpa Dona Raquel Paga pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses Vem em primeiro lugar Mas se eu te encontro E te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Você sempre morre em porta Mas o povo aberto Bate minha porta Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Eu não te meti Pois a cara é fraca Cadu do dança Com o coração que pá Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Aí chama, irmão, chama Chama no suíço Ele é escondidão Mas eu não atendo Bate minha porta É só que eu tenho medo De me arrepender Chama no suíço Chama no suíço Eu fico direitinho Pois a cara é fraca Quando o lança É, 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 é Vai! Só que pá Suas atitudes Já dá um disco sozinho Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Agora pra mim Você mudar Eu tô sempre culpado Pagado pela chance De me defender Nunca tentou Nunca tentou Só quem vai cuidando Ei Os seus interesses Vem e imprimei o teu Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Só que eu tenho medo Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas melhor você Só quem vai cuidar Pagado pela chance Eu fico direitinho Pois a cara é fraca Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Se eu mudar Chega a madrugada A madrugada Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu te perdoar Simon Sass Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Mas dá pra ver Boa Be szerachte So que eu tenho medo Como você Eu te perdoe O fogo De me encer tri Porque eu tenho medo Eu te perdoe Eu te perdoe Eu te perdoe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Me se eu te disser que eu não tô nem dormindo. Eu vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Quero ouvir! Às vezes eu acordo assim Com fulha com dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Vocês tatuam Eu quero ouvir você Como seu canal de beijar Nós tínhamos defeitos, são Tão difícil acreditar Eu não acabo, não acabo Eu não venha Venha uma contínua Se existe amor Esquece a vaidade O nosso casal de beijar Nós tínhamos defeitos, são Defeitos, são Tão difícil acreditar Quem é que não vem Tem uma contínua Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Muito obrigado É sem parar, Salvador E essa verão do sol vai se pôr Mexa comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Mexa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra e a nossa oração Bonito, mulher Saí pra curtir o som Não deu pra curtir só um Que é pagodeiro, dá um gris Positivo, não vai ter perigo Na minha, na linha, tirando o manda Sabendo chegar, eu vou que vou Quer saber Quer saber Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde fora o amor Que a festa é comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração solta o tambor Quer ser comigo, meu amor Sente a energia do nosso calor Lá no palco, lá no palco Com vocês no sul do Flavio Piúdo Abusadão 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 Queria pedir Pra acender tudo aqui Acende tudo aqui Joga a luz na galera aí Joga a luz na galera aí Joga as duas mãos pra cima Salvador As duas mãos pra cima Vamos agradecer a Deus por essa luz Saí pra curtir o sol Com o Papai do Céu Repete Saí pra curtir o sol Com o Papai do Céu Vamos que vamos Pega no Gansê Pega no Gansá Vamos que vamos, rapaziada A nossa oração segue sendo sempre o sol do trovão Muito obrigado pelo carinho e família E se você tá curtindo faz barulho Aê Saí pra curtir o sol Muito obrigado Obrigado Se saudade fosse água Coração seu tava folgado E se o orgulho matasse Todo sonho tava enterrado E nesse jogo de descer Solteiro Cada olho mostra a descoção Seu outro que vira até em ver Os beijos Mas me vejo por buquê Cê posta que tá bem Cê posta que tá baixa Cê posta no vazio Cê posta na balada Mas os dois tão sozinhos acima Cê posta no vazio Cê posta no vazio Cê posta no vazio Cê posta no vazio Continua Cê posta no vazio Cê posta no vazio Cê posta no vazio Você gosta no barzinho, eu gosto na balada Que os dois estão sozinhos na Silva Nós somos dois, forçadores de mentira Você gosta quem também Você gosta no barzinho, eu gosto na balada Nós os dois tão sozinhos na Silva Nós somos dois, forçadores de mentira Você gosta na cabeça e eu gosto que a gente Você gosta no barzinho, eu gosto na balada Nós somos dois gostadores de mentira Mas os dois tão sozinhos pra se ilumar Nós somos dois gostadores de mentira Se posta aqui também Se posta aqui também Se posta no vazio Se posta na balada Mas os dois tão sozinhos pra se ilumar Nós somos dois gostadores de mentira Pichatê! Pichatê! Era você Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Quando eu te vi Esprescer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Quando eu te vi Nas alturas entro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu Em um quarto de volta é barato Um espelho fumaçado Por me agradecer Uma paixão de contas literárias Você é Julieta e eu sou o meu O amor O amor É pra cantar biota Você me amou Você me amou E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as mapas Esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra que se apressar O meu coração Tudo parecia se encaixar Tudo parecia se encaixar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Mais alturas entro do cinema A cana linda cena que a gente viveu Me dá um quarto de volta é barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contas literárias Você é Julieta e eu sou o meu E é o seguinte, fonte nova A gente esperou mais de dois anos Por esse momento Então abre os braços E canta Vai Quero ouvir Vai Para por favor Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não vim puxar pra gente O meu coração Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu sou eu Eu sou eu E pra desfarçar as barras esse nosso amor Para por favor Pra que se apressar ninguém me dar um mistério Eu sou eu Eu sou eu Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com seu caixas me fazer refém Diz bem alto, diz, vai! Pra você que tem alguém que tá sofrendo na família Pra você que tem um amigo ou amiga Que tá sofrendo... Ah, tá sofrendo? Ó, tô te acusando aí Essa música é pra você Se você não conhece, vai aprender agora Achou que eu ia sofrer Eu não sofri porrada nenhuma Só serve por amor quem não pode tomar ouro Só serve por amor quem não pode tomar ouro Achou que eu ia sofrer Só serve por amor Só serve por amor Achou que eu ia sofrer Só serve por amor Só serve por amor Achou que eu ia sofrer Só serve por amor quem não pode tomar ouro Alô, menos é mais o mundo da voltas, bebê Como já dizia ele Gostar de você, gostei demais Mas o que você fez comigo não se faz Nada, você chega e fala que a nossa história já era Contou palavrão até riu de mim Eu disse que até demorou pra pôr o fim E eu sabendo que o mundo da volta Tirei print da tela A água é rápido demais Adivinha só Quem tá correndo atrás Eu te esqueci logo na primeira cerveja Suasquinho dormindo gelagem Achou que eu ia sofrer Só serve por amor quem não pode tomar ouro Vamos! Achou que eu ia sofrer Eu não sofri porrada nenhuma Só serve por amor quem não pode tomar ouro Só serve por amor quem não pode tomar ouro Acho que diga 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 Acho que diga 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 Não! Eles é mais, eles é mais Gostar de você, gostei demais Mas o que você fez comigo não se faz Nada, você chega e fala que a nossa história já era Contou palavrão até riu de mim Eu disse que até demorou pra pôr o fim E eu sabendo que o mundo da volta Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar Achou que eu ia sofrer Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar Eu não sofri coisa nenhuma Só sofre por amor que eu pode tomar O desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso o meu olhar Oficio silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Eu não sofri coisa nenhuma Só me忘re o meu olhar O que eu quero? É isso aí? Eu não sofri coisa nenhuma Eu não sofri coisa nenhuma Não sofri coisa nenhuma E quantos grãos deixem cair Será que já chegou o fim? E eu estou nem percebendo Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu tô sem medo e tempo de uma coisa Enchei uma função de coisas pra nós E nem só de amor e aíga Só de amor e aíga E não doloriça E não deixei Ei 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 Outros que eu me deixei Sabe meus filhos me deixei Vale to leve se vier Que você vinha produzir a vez Ei 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 Uau, 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 uau Sonhei contigo Oh, uau, uau, uau Agora eu te enriquei Era você e eu não me cheguei Como num velho pintado eu parei Só deu valor quando eu te perdi Facilei, vem me perdoar Estou perdido Oh, uau, uau, uau Meu coração, meu coração Quer assimilhar de tudo o que passou É a maltrata e fazer sofrer dor Não deixa eu pensar Solta a banda e canta com a gente Mande um sinal Mande um sinal Se soltar na metade vai ser golpe fatal Mande um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida é moral sem você não Mande um sinal Mande um sinal Eu preciso dizer Mande um sinal Vem, vem, vem Mande um sinal Mande um sinal 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou que eu não fiz Pela fã de primeira vez Deve estar na balada, rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou a minha hora Vamo esquentar, vamo esquentar! Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Voltei te avisando Já trocado tudo, tudo Pelo meu carinho Voltei te avisando Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Voltei te avisando Já trocado tudo, tudo Pelo meu carinho Voltei te avisando Uma chamada de madrugada Queria aceitar quem é e eu tô entendendo A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou que eu fiz Pela fã de primeira vez Deve estar na balada, rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou a minha hora Para quem é e eu tô entendendo Que é você e eu tô entendendo Eu vou perguntando Não deu certo, Colinei Revolta a comida Vou que eu te aviso Quer trocar tudo, tudo, pelo meu carinho Eu vou que eu te aviso Pistote, cheguei Uma chaveca de barulhada Faz barulho, aê! Se você tiver algum amigo teu aqui agora É hora de você abraçar teu amigo Olha pro teu amigo e fala Eu amo você Oferecer essa música pra minha nova família aqui em Salvador Família Peixinho que tá na área Um sentimento natural Que acontece com razão Meus fã clubes, meus fã clubes É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos Pensando juntos nós vamos além Como é que é? Bágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre na derrota ou glória Sempre na derrota ou glória A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca de uma nova família aqui em Salvador Ter alguém pra contar Abraça teu amigo Sem decisão Nunca se desesperar Sempre aí pra encerner a mão Maior como o rádio Salvador Salvador Eu vou te dar mais uma chance De você abraçar quem você ama Nada em troca de uma nova família Isso Às vezes não dá tempo Não tenha vergonha de dizer que ama Nunca se desesperar Sempre ali Não quer ir pra estender a mão Forza e honra Te amo, Gabriel Amizade é tudo Amizade é tudo Quem tem amigo não precisa de mais nada Nada Porque amizade É tudo Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se a camorre canta, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei, um dia perder a paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Eu estou Tocando neste pelo amor de Deus Tô perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É luz e é toda iluminada Eu lembro das nossas nortes de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender? Se a camorre canta, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Você Buscando uma razão pra te esquecer É luz e é toda iluminada Eu lembro das nossas nortes de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender? Eu estou Tocando neste pelo amor de Deus Tô perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando uma razão pra te esquecer É luz e é toda iluminada Eu lembro das nossas nortes de prazer Eu estou Sem você Você em casa joga a mão e vem com a gente Eu estou Seguida são maluca Casa e vídeo Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Pra entender O coração tá disparado Eu estou Eu estou Te querendo é Trabalhar Mas tem que ir embora Meu bem Tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Eu queria pensar E ir embora Amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal